Com o tempo seco, surgem várias doenças no sistema respiratório. Febre, inflamação na garganta são os sintomas mais comuns. Quem precisa de atendimento na UPA Norte, aqui em Palmas, tem que lidar com a falta de medicamentos para esse tipo de problema. Thalita precisou levar sua filha de 5 anos para a unidade de pronto atendimento. A criança apresentou febre e dor de garganta. Segundo ela, o médico receitou o antibiótico à muxilina, mas foi informada que na farmácia da UPA não tinha medicação. Nenhuma das medicações que foi receitada tem aqui nesse hospital. Agora eu vou procurar nos outros para ver se é um encontro. Por ser remédio básico, no caso como é um antibiótico, uma dipirônica, coisa simples, é estranho ter falta na cidade. Eu acho que como é o básico do básico, não deveria faltar como está faltando em todos os lugares. Foram denúncias como esta que motivaram o Ministério Público Estadual a realizar uma vistoria na Unidade de Saúde UPA Norte nesta quarta-feira. Segundo o promotor, foram listados 34 medicamentos que estão em falta no pronto atendimento norte. Nós recebemos uma denúncia de que estava faltando medicamentos na UPA Norte. Hoje de manhã estivemos lá e constatamos a falta de 34 medicamentos. O Ministério Público enviou notificação ao Secretário Municipal de Saúde, estabelecendo o prazo de 10 dias para que a Prefeitura de Palmas reestabeleça o fornecimento dos medicamentos na Unidade de Saúde. São medicamentos básicos e, por exemplo, dipirona. Não tem dipirona, não tem glicose. A população pode e deve procurar o Ministério Público. Hoje mesmo, nós enviaremos ao Secretário Municipal de Saúde uma recomendação para que ele supra a falta de medicamentos. Enquanto isso, alguns pacientes buscam alternativas para a falta dos remédios. Aí eu tenho que partir para comprar, né? Mas, segundo informação, já vi até em reportagem hoje, que a rede pública está sem esse tipo de medicamento para o povo. Se não tem medicamento, alguma coisa está errada. Tem que comprar.